No Vale do Aço, a polícia militar apreendeu um carregamento de droga que tinha como destino abastecer o tráfico na região. Mais de 100 barras encontradas dentro de um carro de passeio. A droga foi encontrada em sacos plásticos dentro do porta-malas de um veículo. Segundo a polícia, as 120 barras de maconha saíram de Uberlândia no Triângulo Mineiro e tinha como destino a cidade de Timóteo, no Vale do Aço. Um homem de 35 anos tentou fugir da abordagem policial, mas foi preso. Na data de ontem, nós visualizamos que ele estava na cidade de Uberlândia e deduzimos que esse deslocamento ia ser feito. A partir disso, as equipes permanecerão quase que a noite toda em monitoramento. Aproximadamente 7 horas da manhã, nós conseguimos informações de que ele estava passando em João Molevade. Dessa forma, a gente montou uma operação aqui na cidade de Timóteo. Nós começamos a monitorar ainda na BR, próxima ali da cidade de Antônio Dias. Postergamos o flagrante até a residência dele com a expectativa de encontrar mais coisas. Logo que a gente chegou à residência, primeiro a gente interceptou e confirmou a grande quantidade de maconha no veículo. São 120 barras. Posteriormente, fizemos o adentramento tático na residência. Não achamos nada significativo. Achamos algumas porções de cocaína com o autor, mas apenas para uso. Já estavam dispostas numa carteira para uso. E o interessante é que o autor residia com a esposa e dois recém-nascidos. A polícia acredita que o suspeito estaria transportando drogas a cada 15 dias para abastecer o tráfico em Timóteo. A cada 15 dias ele fazia esse trajeto. Ele alimentava o bairro Recanto Verde e adjacências. Sabemos que nós temos territórios definidos aqui em Timóteo, então os traficantes que ali vendem não podem vender em outros bairros. Então naquela região ali, Limoeiro, Macuco, Recanto Verde, Alegre, a gente sabe que essa região é abastecida por esses traficantes. Estão quinzenalmente 120 barras ali na região. Segundo a polícia, o suspeito estava em liberdade condicional. Ele responde pelos crimes de furtos, roubo e tráfico de drogas. A gente já sabe que ele tem envolvimento um pouco mais profundo com o tráfico. Já é um criminoso bastante experimentado da área aqui, até pela idade de 35 anos. Ele alega que foi 5 mil só para trazer a droga, talvez para pleitear um tráfico privilegiado, talvez. Que nem dá mais, porque ele já tem passagem. Mas eu não acredito nessa versão não. Eu acredito que ele tem envolvimento e que é um consórcio de drogas entre ele e outros traficantes. E aí